A empresa suíça, responsável pela gestão do aeroporto de Vitória, anunciou hoje o plano para a instalação de mais lojas no terminal, aumento no número de passageiros e de transporte de cargas. Mais lojas, passageiros, voos e cargas. Essa é a promessa da empresa que assume a gestão oficialmente do aeroporto de Vitória, a partir de janeiro de 2020. Pensamos já em novas lojas, em uma nova oferta comercial, iniciamos isso com pequenas coisas como quioscos, por exemplo, para tomar um sorvete, comprar chocolate, algo assim, antes de que introduzimos um conceito mais global da oferta comercial aqui no aeroporto. O contrato de concessão dos aeroportos de Vitória e Macaé foi assinado em setembro deste ano. A empresa, criada por um grupo suíço, pretende tornar o aeroporto um ponto de encontro. Antes de assumir a gestão, a empresa planeja executar uma operação assistida em conjunto com a Infraero. Estamos agora mesmo trabalhando na contratação da equipe operacional, sobretudo, para que eles estejam lá, preparados, com uniforme, com já uma formação, um treinamento interno, para que eles entendam o que tem que ainda aprender do próprio, do antigo operador do aeroporto. Apesar da recente internacionalização do aeroporto de Vitória, o Capixaba vai ter de esperar mais um pouco para embarcar em um voo internacional. Uma companhia aérea já demonstrou o interesse em fazer o trecho para Buenos Aires, na Argentina, mas ainda não há uma data definida. Eles agora começaram, ou vão começar a vender billetes, vender as passagens, e quanto antes vai acontecer. Normalmente, é uma fase de uns poucos meses para que esse primeiro voo pode acontecer. Para o número de voos aumentar e principalmente começar as operações de voos internacionais, será preciso haver demanda, o que depende do desenvolvimento do turismo no Estado. Nossa receita principal é o tráfego aéreo. Então, nós, obviamente, estamos bem interessados em aumentar o volume dos passageiros, dos voos, para qualquer parte do mundo. Então, cada um deve fazer uma compra agora mesmo, comprar um billete de avião, para que essa demanda aconteça. A Gol Linhas Aéreas informou que as passagens dos voos de Vitória com destino a Buenos Aires, na Argentina, devem começar a ser vendidas em meados de 2020. A empresa reafirmou o interesse em operar os voos que terão chegadas e partidas aos sábados. A previsão é que o voo teste ocorra entre fevereiro e março do próximo ano.